Olá meus amados, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser argolas. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como eu faço as minhas argolas, que é isso aqui. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Primeiro, vamos prender o cabelo, porque não se pode usar o cabelo solto. Pronto. Agora, vamos lá para o vídeo. Aqui tem dois ingredientes. Tenho aqui duas chaves de farinha, que é desta aqui, untar o leite. Tenho aqui uma colher de sopa de manteiga. Tenho aqui o fermento fresco, que eu vou usar. Tenho aqui o sal. Tenho aqui o cheirinho a sabor de banana. E tenho um ovo. E vanilha, só querem. Este é o fermento que eu vou usar, que é o fermento fresco. A gente tem que estar aqui, que é uma colher de café. Aqui tem a minha banheira, com o meu fuê. E bora lá para o vídeo. Mano, olha, esqueci de mostrar para vocês o açúcar. Tenho aqui uma chave de açúcar. Já adicionei o meu leite e o fermento. Já dei aquela mexidinha. Agora, vou adicionar o ovo. O ovo. E vou dar mais aquela mexidinha aí. Já dei aquela mexidinha gostosa do ovo. Agora, vou adicionar o açúcar. Vou dar mais aquela mexidinha aí. Eu vou acrescentar agora o vanilha sol, querem. E o sal. O fermento. Só mexer um pouco. Bom gente, já terminei de misturar. Agora, eu vou acrescentar a farinha. Eu deixo sempre para a manteiga, para depois. Tenho aqui a manteiga. E o cheirinho também. E o cheirinho também. Então, gente, como vocês viram, as duas chaves que eu usei não eram suficientes. Eu acrescentei mais uma. Vou usar, mas não sei se vou usar todo. Vou usar um pouco. Ó. Vamos mexer. Acho que agora eu não sei. Já preciso coer. Vou usar uma colher de cheirinho de banana. Sabor a banana. E agora com a minha mão. E agora com a minha mão. Gente, acho que não será mais preciso acrescentar a farinha. Então, três chávenas dessas que eu usei. Agora vamos amassar muito bem. Agora eu vou acrescentar a manteiga. Nossa. Então, já acrescentei a margarina toda. Agora eu vou dar aquela mexidinha aí. E vou mostrar para vocês o resultado final. Gente, não dá para amassar e filmar por causa do barulho. E fica um ruído assim muito ruim. Então, por isso que eu tento cortar. Não apresentar muito. Por causa do barulho. E fica muito ruim. Então, já acrescentei a margarina. Agora eu vou dar aquela mexidinha. E vou mostrar para vocês o resultado. Então, vou acrescentar agora o resto da farinha que eu estou. E a minha maçã já está. Agora eu vou deixar descansar por aí meia hora. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Gente, como é que vocês vão saber se a massa já está no ponto? Ó. Então, vocês vêm aqui. É só vocês pegarem o vosso dedo e fazerem isso. Porque a massa já está pronta. Agora eu vou deixar descansar 30 minutos. Depois eu mostro para vocês como eu faço as minhas argolas. E como eu vou enrolar. Meus amores. Já fiz algumas aqui. E este número 4. Eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas argolas. Eu vou mostrar para vocês. Também podem fazer assim. E só montar. Já terminei. Agora eu vou deixar descansar muito mais amores. O meu olho já aqueceu. Agora eu vou dar minhas argolas para a fita. O olho não pode estar muito quente, tá, gente? Acho que eu vou fritar uma de cada vez. Pronto. As minhas argolas já estão. Vou tirar do fogo. Hum! Que cheiro gostoso. Agora eu vou tirar. Gente, eu tenho aí o açúcar e a canela. Gente, eu não gosto do açúcar. Não precisa usar. Meus amores. Tá aqui o resultado. Gente, aqui tem o resultado final. Eu vou cortar um para vocês. Para ver como ficou. Hum! Vamos começar com essa. Hum! Massa bem fofinha. Está muito, muito bom. Gente, façam na casa de vocês. Eu garanto que vocês vão amar. Está muito, muito, muito bom. Então, gente, se você gostou, não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal e beijo!